Olá, eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e fui convidada para aqui no primeiro Conapete falar com vocês sobre a arte de combinar tecidos. Vamos lá, primeiro vamos deixar de lado essa história de arte, não é nada assim muito miraculoso que as artesãs não consigam, apesar que muita aluna minha chega cheia de dúvida, mas a coisa é bem simples, a gente pega uma estampa principal, aquela que você se apaixonou, que você quer utilizar num trabalho e sua cliente pediu e você vai colocar junto para combinar um ou dois neutros, os tecidos de composê para fazer o trabalho junto com a estampa principal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos conhecer esses neutros? Eu estou mostrando para vocês um pouquinho aqui, esses tecidos fazem parte do meu acervo pessoal, ok? Então depois não adianta perguntar de onde é, gente tem tecido aqui antigo que pode ser que nem tenha mais nas lojas, beleza? Como vocês podem ver, o liso ó, nós temos muitas, muitas opções de cores, ok? Não sei se chegam a 100, mais de 100, mas lisos são ótimas opções para a gente fazer essa composição de neutro. Depois disso nós temos os poeirinha, primeiro só para vocês entenderem, poeirinha é aqueles tecidos que parece que estão manchadinhos, como se tivesse um, uma sujeirinha, uma poeirinha mesmo, tá? Também tem poeirinha em muitas cores, eu só peguei algumas aqui para vocês entenderem o que é o poeirinha. Além desse nós temos os tom-tom, tom-tom para vocês entenderem, ó, é como vocês estão vendo aqui, uma cor com um tom acima ou abaixo estampado no tecido, tá? Tem uma variedade enorme, até de branco, gente, é branco estampado em cima do branco, no vídeo pode não estar dando para perceber, mas ele dá um realce, uma coisa bem bacana na peça também. Dentro dos tom-tom, nós temos os que são com duas cores diferentes, tá? Que aqui nós temos até os arabescos, certo? São ótimos neutros, olha, nós temos os xadrez, são tudo dois, duas cores, ótimos neutros para trabalhar dentro das composições que a gente vai fazer. Fora isso nós temos os os tradicionais poás, de todos os tamanhos, pequenininho, maior, médio, grande, mais delicado, menos delicado, cores fortes, cores fracas, depende o que você quer fazer. Os xadrezes para utilizar, aqui eu só tenho xadrez miudinho, mas existe xadrez maior, para a gente usar na composição não pode ser aquele xadrez de camisaria, que é muito, tem muitas cores, aquele seria uma estampa principal, e não de composição, não vale como um neutro. Esses que eu tô mostrando aqui em cima da minha mesa, são nossos neutrinhos. E por último, nós temos os listrados. Existe muita variação de listrado, em dois tons, três tons, quatro, não importa, são ótimos neutros para compor o nosso trabalho. Agora vamos começar a combinar as nossas estampas com os nossos neutros. Nós podemos combinar estampa com estampa, desde que elas tenham as mesmas cores, ó, eu tenho aqui pink, rosinha, verde claro, verde escuro, as mesmas cores que tem nessa. Então são estampas que se compõem. Não sei necessariamente se esse é do mesmo fabricante, se foi feito para compor, mas ele fica muito mortinho. Esse tipo de combinação não chama tanto atenção, a menos que sejam coleções que já são feitas para ser composê. Nesse caso, eu sugiro você colocar junto com eles um pink, se a gente encaixar aqui um pink, olha como eu dou uma quebrada e não fica mais aquela coisa morta de apenas ter uma estampa com fundo branco e outra estampa com fundo branco. Se você não gosta de uma cor tão forte como o pink, você poderia jogar um rosa aqui nesse meio, ok? Também vai funcionar super bem. Próxima, que eu vou mostrar para vocês, essa estampa aqui. Essa estampa eu acho linda, tá? Que cores que a gente pode usar? Eu posso usar o pink? Pode usar o pink, tá? Tem um pink aqui. Eu achei que funcionou melhor esse tecido com tom de verde. Olha que interessante quando eu jogo verde. Se você achou que ficou muito gritante, aqui eu peguei um poeirinha. Eu já fiz o teste desse trabalho, tá? Com uma carteirinha que eu fiz, olha. É o mesmo tecido, tá? Utilizei um tom-tom e utilizei o pink no detalhe aqui, ó. Tá vendo? Um poá, um tom-tom, isso. E até o zíper eu utilizei, até o cursorzinho. Olha que bonitinho, tá? Nesse conjuntinho que eu fiz. Vamos mostrar mais um. O gatinho. Que cor que eu posso usar? Se eu pegar um azul, vai ficar muito morto. Então eu posso jogar nesse conjunto esse poá vermelho. Olha que bacana que fica, gente. Eu poderia usar um tom-tom vermelho? Poderia também. Funciona muito bem. Eu quero mostrar pra vocês quando eu tô com uma estampa muito grande, ó. Esses dois aqui. Vamos pôr aqui na mesa, ó. Essas duas estampas, eu posso fazer, combinar elas com várias coisas. Por exemplo, essa aqui, eu poderia jogar com ela um vermelho. Vou trabalhar com uma terceira cor, eu poderia ainda colocar um listradinho, ok? Aqui eu poderia pegar um azul royal, um vermelho de poá, né? Um vermelho liso também funcionaria. Ou eu posso utilizar mais um neutro, que seria um jeans. O jeans ficaria bom aqui, o jeans ficaria bom aqui, ok? Gente, jeans é uma... é um coringa, é uma carta na manga pra gente utilizar em qualquer combinação. Agora eu vou pegar essas duas estampas, que é do pessoal da Traço Ousado, Birô de Estampas. Eles criam essas estampas lindas. Aqui eu poderia utilizar um verde, mas verde-água, poderia. Aqui eu poderia usar o quê? Gente, eu não tenho muita opção. Eu tenho azul e eu tenho laranja. Então, gente, eu posso pegar o laranja, colocar aqui. Poderia ser um laranja tom-tom, um laranja poeirinha, ok? Vamos continuar com as estampas do pessoal do Traço Ousado, gente. Eu amei essas borboletas. Olha que graça. Deixa eu pôr aqui pra câmera pegar. Mais uma estampa linda das meninas lá, ó, pessoal do Traço Ousado. E elas mesmas já fizeram os tecidos pra compor, ó. Nós temos esse, ok? São umas bolinhas diferentes. Todas as cores que tem aqui, você vai encontrar aqui. Por isso eu posso compor, apesar de ter muitas cores. Eu poderia também compor, não junto, mas eu poderia colocar no lugar, esse tom aqui. Tem todas as cores que tem aqui, tem aqui, ok? Daria pra compor também. Agora nós vamos brincar de vocês vão fazer as combinações. Eu vou mostrar pra vocês as estampas e vocês vão dizer o que dá. Vamos lá, vamos analisar com calma. Eu tenho esse tecido. Que cores vocês acham que a gente poderia utilizar neles? Gente, claro, se eu pegar um rosa, vai funcionar bem. Vamos dar uma olhada? Olha como funciona bem. Se eu pegar um verdinho, vai funcionar bem. Se eu pegar um verde musgo, vai funcionar bem. Só não vai pegar outro poá. Daí você pega um tom-tom, um poeirinha. Lembra, tá? A regrinha é, eu pego a estampa principal, tiro as cores que eu quero utilizar, vejo o que tem nela, e aí eu nunca utilizo. Eu nunca utilizo dois poás, eu nunca vou utilizar duas listras, eu nunca vou utilizar dois poeirinhas. Eu uso um poeirinha, um poá, a estampa. Eu utilizo a estampa, uma listra e um liso, ok? Vamos fazer mais um. Vocês vão me dizer o que eu poderia colocar com essa estampa. Com o que a gente pode combinar? Acertou quem disse? Ah, podemos colocar um tom de rosa. Podemos, vamos voltar aquele nosso poá rosado. Acertou quem disse um tom de verde? Vamos mudar. Um tom de verde. Eu não vou usar poá com poá, ok? Isso nunca. Se eu usei um poá, eu posso usar um liso junto. Pronto. Pronto. Vamos lá, mais um teste pra vocês. Esse teste eu passei essa semana com uma cliente. Uma cliente escolheu essa estampa. E aí ela me perguntou. Silvia, não dá pra você combinar com verde? E aí, pessoal? Dá pra combinar com verde? Não dá, né, gente? Presta atenção. Que cores tem aqui? Um tom que ficou parecido com marrom, rosa, vários tons de pink. Então eu poderia utilizar um marrom com bolinha cor de rosa. Aí tem a ver com essa estampa principal. O verde não dá pra usar, cliente. Desculpa. Então faz parte também do papel da gente, às vezes, explicar pro cliente que o que ele tá pedindo não vai ficar tão bom. Claro que você não vai falar pro cliente, viu? Você não entende nada, tá? De combinar tecido. Não, gente. Você vai explicar. Olha, vai ficar muito contrastante. Né? Olha como a combinação aqui, o marrom, tá dentro do tecido. Olha como o poá tem mais a ver, porque ele é neutro. Então a gente tem que, infelizmente ou felizmente, mostrar pros nossos clientes o que é viável, porque queira ou não, é o nome de vocês que vai pra frente. Se alguém vê aquele trabalho, uma combinação esdrúxula, vai falar assim Quem fez isso pra você? Ninguém vai levar em conta que foi a cliente que pediu, ok? Então toma muito cuidado com isso e capricha na escolha dos tecidos que você tá usando pra combinar. Eu vou aproveitar e mostrar alguns trabalhos prontos, a combinação que ficou. Eu peguei essa estampa digital, peguei o cor de vinho que tinha aqui nos contornos, utilizei aqui, e o verde água, utilizei tanto no tecido poeirinha, tá? Como no próprio zíper, até o botãozinho eu coloquei. E tenho essa próxima carteirinha. Essa estampa é bem legal, eu poderia ter usado, eu usei o verde esmeralda, não é verde esmeralda, é verde petróleo. Eu usei o verde petróleo. Poderia ter usado um vermelho, um laranja, um pink, um rosa. Eu ainda peguei o roxo, que nós temos o roxo aqui, e utilizei no zíper. E aí, curtiu? Deu pra tirar o medo e combinar tecidos? Vem me dar um feedback lá no Facebook. Curte a minha página e deixa um recadinho por lá. Ah, e aproveita, se gostou e quer ver outros vídeos, vai no meu canal do YouTube, Doce Lembrança e Companhia. Tanto no Facebook, quanto no YouTube. Deixa seu recadinho e eu respondo pra todo mundo. Um beijão e até a próxima! Tchau! Vamos gravar? Tchau! Não, tchau gatinho! Tchau! Eu não quero ir embora! Tchau gatinho! Tchau gatinho! Fica aqui! Pronto gatinho, ficou!